Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de The Sims 2 do Lixo ao Luxo E vamos continuar com a nossa rotina, tá? E é só isso na intro Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e simbora, gente, vamos! Olha só, tamo banhando, né? A fonte de mel, olhos e guiixa Por que vem essa música na cabeça, gente? Porque ela tem uns cabelos, né? Tipo de você é linda e sabe o que ver Olha só a situação da cozinha, tá, gente? Bom, eu tava pensando aqui no negócio, gente Cês lembram quando a jardineira veio aqui e eu não tinha dinheiro pra pagar ela? E a jardineira pegou e roubou uma planta minha? Roubou não, né, gente? Confiscou É, a jardineira nunca mais voltou, gente Eu tô com medo da Geraldo Robert Watson também nunca mais voltar Sabe? Então, eu vou dar uma olhada aqui Deixa ela só terminar de banhar ali a criança Né? Vou só dar uma olhada aqui Se tá disponível a opção de eu contratar uma funcionária, gente Porque se não tiver disponível, né? Quer dizer que ela ainda vem Só que tem dois dias já que ela não vem Então, eu tô com medo dela ter sido demitida do nada Tá? Quer dizer, dela ter pedido demissão e ter ido embora, tá, gente? Então, vamos lá Vamos ligar para serviços Daqui a pouquinho quando ela acabar ali, tá, gente? Porque olha a situação aqui da casa, gente Olha a situação Tá? E ela já aprendeu a não fazer mais nada Depois que ela contratou a Geraldo Tá bom? Vou ligar aqui Oi Deixa eu ver, gente Serviços Tá aqui, gente Ó a opção Tá? Então, quer dizer que Geraldo realmente Se demitiu Tá? Ela viu que a gente tava sem dinheiro e se demitiu É assim que a gente conhece as pessoas, tá? A gente pegou a Geraldo Né? Ela veio aqui Posso ser sua funcionária? Eu pode Entre Né? Oferecer até café Tá? E é assim Pronto, ó Chamei de novo Vamos ver o que ela vai falar Né? Não sei se vai ser a mesma Preciso de ajuda para manter a sua casa limpa? Posso ir fazer a faxina três vezes por semana Cobro um fixo de dez mais quinze por hora Está bem? Tá Pode vir Obrigado, Melissa Alguém vai chegar aí hoje Ai, gente Nossa Fiquei decepcionada agora Tá? Decepcionar Térrimo Tá, gente Vocês falaram Pra eu colocar o bebê aqui embaixo Né? E o Johnzinho aqui em cima Mas, tipo Eu já quero passar os quartos pra cima Entendeu? Então, eu acho Ai, não sei Mas eu acho que não tem problema não, gente A bebê fica aqui Só que eu vou ter que colocar uma grade aqui, né? Que vocês já estão até É, é Falando que eu quero matar a bebê Demais Gente, não vai acontecer nada com ela, não Nem se preocupem com isso Deixa eu só ver onde é que é a grade Porque aqui eu não sei onde é que é nada Tá? Fonte de mel Nos olhos de gueixa Caboclo e máscara É aqui? Não Choque entre o azul E o gacho de acássias Nossa, é muita cerca que eu tenho aqui Sabe? Agora, pra achar uma parecida com essa Ah, essa aqui dá, gente Ó Né? Dá pra quebrar um galhinho Então, ó Pronto A criança não vai mais passar perigo Tá? Vou até pegar esse aqui, ó Vou colocar aqui Em todo Ó Zero perigo pra criança Tá? Aí vou pegar aqui Uma marretinha Deixa eu pegar a marreta Que eu vou quebrar aqui também Tá? Pra ter um super, hiper, mega pé direito Deixa eu colocar a parede toda fechada, ó Tá bom? Olha aí que be... Ai Apertei o G Olha aí O G é pra ver assim, é? Câmera de primeira pessoa Aí, gente, ó Melhorou já que o negócio Já é o ambiente, né? Ok Pronto Eu acho que por enquanto Deixa assim Ah, não vejo assim muito incômodo não, gente Do bebê aqui Pronto, chegou, gente Ah, chegou Quem é você? Geraldo Robervaldson, gente, ó Pera aí que eu vou soltar uma Não, não vou falar nada não Tá? Vou arrumar confusão com ela Não? Hoje não Tá certo? Agora ela... Só de ruim, gente Tem sujeira aqui de dois dias Tá? Dois dias mesmo, certinho Ok Ela tem que usar o banheiro Tá bom Ó Ela vai usar aqui o banheiro Deixa eu ver o que mais que ela vai fazer Higiene Eu acho que não precisa não E o ambiente já já melhora Gente, vocês estão falando pra eu cumprir assim A todo custo as vontades Mas tem coisa aqui tipo Beijar Tá Eu vou fixar o beijar E vou papocar ali um beijo aqui nele Tá? O negócio é que tem coisa que não dá pra gente fazer agora Sabe? Beijoca Beija Beija forte logo, gente Já que vocês querem, né? Nos desejos Beija logo forte de uma vez Isso Pronto Ganhou mil Tá Deixa eu ver o que mais aqui Flertar com o Eduardo Colocar a John na escola particular Não, espera, tá? Deixa eu flertar aqui com ele Tá bom Flertar, gente Ó Dá uma palpada aí Que já estão nesse nível, né, gente? Eu tenho vários filhos Eu estou nesse nível de relacionamento Tá? Dá uma palpada E depois eu coloco o Eduardo Pra fazer umas coisas também Volta, mulher Vai apalpar Olha Geralt O Beval Você aqui vai fazer isso Vai limpar a sua cama Olha Eita Isso aqui é a palpada, gente Pera Volta Apalpa Tá, gente Não deu pra apalpar ainda Vou fazer uma serenata Bem breguinha Tá? Super serenata mesmo Estilo México E você Eita Olha a diversão do menino, gente Vocês falaram Que eu posso colocar ele pra nadar Eu não sabia que nadar melhorava Diversão no 2, gente Colocando ele pra nadar Ele faz a lição de casa E fica tudo certo E fica tudo bem Então quando ele chegar Ele vai nadar Tá? Ó O social dele também não tá muito bom E você, querida Ai, você Deixa você quieta aqui Né? Fique quietinha aí na sua Né? Fique quieta aí na sua E acabou Eduardo está perdendo Se entusiasmo pela natureza Tá? Então espera aí Deixa eu ver o que tem pra fazer Trabalhar no carro, gente Ó Pegar vagalumes Conversar sobre hobby Deixa eu ver se ele conversa Sobre hobby com ela Hein? Deixa eu ver Não tem Conversar Tá aqui Conversar Sobre o que? Compartilhar interesse Ai, gente Ele vai vir aqui pro carro Tá? Trabalhar na carroceria E o motor já terminou Né? Então Tá de boa Deixa eu ir lá Vai, 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 vai Olha, ela está aqui, ó Cuidando aqui Inclusive das De algumas coisas De algumas coisas, né, gente? Ela está ajudando a Gerardo Robert Waldson aí E eu vou chamar o diretor É aqui, eu acho Só que só quando o menino chegar Eu quero só ter certeza De onde é Aqui, ó Convidar diretor Tá bom Vamos ver aí Se é assim mesmo, gente Pelo que eu lembrei É assim Mas eles vão ter que ficar Mas eles vão ter que ficar bem Também, né? Vão ter que se arrumar A casa vai ter que ficar bonita Olha Pintar, gente Já dá pra pintar Vamos pintar de preto E agora? Fico com esse carro ou não, gente? Vocês que vão decidir Tá? Ai, ele veio pra cá Não, desce, desce, desce Deixa a menina aí Ela está bem Tá? Pronto, gente Ó, vou pintar de preto Aí vocês decidem aí Se a gente fica com esse carro ou não Porque o nosso O nosso carro Nossa Ai, gente Nosso carro, ele é bonito Mas não é lá essas coisonas, não Oi, meu filho Olá Olha, pai, minhas notas Olha Tá, meu filho Suas notas estão muito boas mesmo Tá, mas agora você vai pra piscina Tá, já mostrou, tá? Já mostrou Vai pra piscina um pouquinho Né? Vou colocar ele pra... Pra entrar Pronto Vai lá se divertir Beleza, gente Brincar de guerra de bexigas Pegar vagalumes Convidar alguém para uma visita Não, espera Que aqui a gente vai Primeiro fazer um jantar, gente Ó Né? Vamos fazer o jantar aqui para um almoço É melhor o jantar Então tem que esperar das quatro, né? Deixa eu ver o que tem aqui de almoço pra fazer Tile com carne Vou fazer um tile com carne Tá? Você vai cuidar da sua higiene Vai usar o banheiro Quero todo mundo bem, gente Peça visita do diretor Por favor Todo mundo bem Tá? E você também vai se cuidar já já Ah não, ela só tá com fome, gente O resto tá ok E você, hein, garoto? Hein? Escorrega aqui Ninguém está prestando muita atenção Em John As crianças precisam de interação social Com os membros da família Para serem felizes e saudáveis Ok Deixa eu ver aqui, ó Pronto A diversão aumentou um pouquinho, né, gente? Não aumentou lá essas coisas, não Mas aumentou um pouquinho Tá? Ai, não era pra tu servir ainda Não era Tá? Vou chamar o diretor, gente Vou convidar aqui o diretor Tá bom? John ganhou um ponto de habilidade Em físico por nadar Ok Não come ainda Ai, gente Era pro diretor chegar Ver todo um banquete A casa já tá arrumada A casa já está bonita Né? Quem é você? Fabiana Zeng Ai Bom Vamos tentar, né, gente? Colocar esse menino na escola particular Vamos ter dinheiro pra pagar a escola? Provavelmente não Mas Vamos, né? O diretor da escola particular Está interessado em vir jantar Você acha que é capaz de receber? Bem Se estiver, pode-se conseguir uma bolsa de estudo Para a escola particular Então sim, gente Eu tenho tudo que é preciso Ai Ele vai vir agora É agora, gente Ó Para o jantar 17 Eita Já chegou Meu Deus Senhor Não permita Quer dizer Permita que, né O Johnzinho consiga, gente Uma vaga na escola, né, gente? Que essa escola aqui É uma das melhores escolas Da região Então permita, sim Que essa vaga seja para ele Pronto Aí, ó Isso Tem que mostrar Que é um casal amoroso Olá Diretor Cumprimentar Né? Vamos cumprimentar aqui também Você vem pra cá Tá? E a criança deixa lá em cima Por enquanto Aí, ó Gente, ó Interação Tem que ter interação Ai, meu Deus Vai dar certo Tá? Deixa eu colocar o menino também pra Aí, ó Ei, calma 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 Conversar, gente Papiar com o diretor E vai Tá reclamando da escada Ah, meu filho Me poupe Ah, agora pronto Reclamando da escada Olá, diretor Oi Você Ah Você me acha bonito? Trocar uma ideia Sobre a escola Eita Não gostou da criança Ah, meu filho Mas vai ter que Olha Não gostou da criança Lia vai mudar de idade Em apenas um dia Ah, é até melhor, né, gente? Por que ele não consegue entrar? Entra, meu senhor Ó, vem, vem pra cá Tá Entreter Mostrar a casa Ah, entendi Nossa Que chatice Esse homem é chato, gente Pontos pela comida Zero Pontos pela troca de ideias Onze Pontuação total Tem que ser noventa, gente Será que a gente vai conseguir? Cinco minutos Pera Calma Mostrar cômodo Mostra a casa Entra na casa E mostra a casa O que é que tem de Impedindo de entrar Que todo mundo entra Só tu que não entra Seria bom conhecer a sua casa Vai me ajudar a ver se sua família Merece se associar com a nossa instituição Meu filho, é só você passar por esse buraquinho Bem aqui, ó Tá vendo esse buraquinho? Tem um buraco aqui Aí você entra pelo buraco Entendeu? Tá, gente Não tá Não tá Não tá dando Tá Vem comer Chama pra jantar Será que dá? Pera aí, gente Situações desesperadas, né? Eu vou quebrar uma parede aqui Pra ver se o homem entra Parede próxima do sim E agora aqui? Parede muito próxima do sim Vou ter que Eu não acredito que eu vou fazer isso Mas não daria pra trocar a porta Pera aí Move Objects On Vou trocar a porta, gente Vou colocar um arco Uma porta que não abre Vai ser o único jeito desse homem entrar E olhe lá se entrar, tá? Olhe lá se entrar É aqui os arcos, gente É separado, ó Pronto Ó, tá 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 dado Praticamente, ó A entrada da casa Tá pra você Agora Entre na casa Isso Entra Dá pra tu entrar Deixa eu ver o que mais Trocar uma ideia Sobre dinheiro Ai, gente Pronto, entrou Ai, meu Deus Não acredito que entrou E agora? Eu quero chamar ele pra Pronto Aí aqui Trocar ideia Influenciará Pera aí Conversar Flertar Sobre escola Ai, não vai dar tempo, gente Poxa Ahn Papiá Tá Vou botar o pai também, né, gente Porque, poxa Vou botar o pai também aqui pra conversar, tá? Ai, gente Que saco O homem não entra Não Cala a boca, criança Não vai estragar a visita, não Três minutos já Acho que a gente não vai conseguir, não Cara, mas ele não Viu Que? Que coisa Deixa essa criança no chão Olha a cara do homem Que tá odiando, gente Não dá Tá Não há razão para me mostrar essa sala Obrigado Eu já vi Tá O negócio é que você não entra na casa Como é que tu quer que eu te mostre uma coisa nova? Se você quer ver uma coisa nova Você vai ter que entrar na casa Caramba É Já era Tu vai perdendo ponto, gente Tu vai perdendo ponto O cara não entra, não Tá Fiz comida Tudo em conta, ó Não dá Não vem Nem nada, gente Eu não vou usar macete Se quiser vir pra cá, ó Vou ficar bem aqui esperando você Quer entrar? Entra Não quer entrar? Não entra Fica aí fora Gente, bugou Eu acho, tá? Não sei se vai dar pra chamar ele de novo Mas eu espero que da próxima vez Der pra gente chamar ele Pra gente faça um negócio legal Ninguém está prestando atenção Em John Ah, ela quer saber de John também Só foi perder tempo aqui, gente Poxa vida O menino com um dever, ó Importantíssimo pra fazer Foi perder tempo esse diretor Tá Só perder tempo Estômago do diretor está roncando Também poderia servir o jantar logo Já está servido Prevido Ah, entrou Bonitão Agora que está acabando o tempo, né? É Nossa Agora que está acabando o tempo Aí você entra Tá certo Vai comer alguma coisa ou não? Hein? Vai comer Vamos comer Vamos Vamos comer Todo mundo Vamos Vamos comer, diretor Vem Pelo menos aqui Com fome você não fica Tá? Pode achar ruim E o tanto que for Mas com fome você não vai ficar Tá? Porque aqui eu sei tratar as visitas bem Tá bom? Não sou que nem você Aí, gente, ó Não tem opção Eu acho Eu não sei se eu estou fazendo errado Mas não tem opção Entendeu? Para de olhar pra mim Trocar ideia Ah, estragou a comida Pronto, gente Foi a pior visita que eu já recebi na minha vida Tá? Vou até acelerar Tá Vou até acelerar Não fiquei muito impressionado com a casa Esperar ver um ambiente mais apropriado para uma criança Pô, vai Denuncia pro conselho do telar Tá? Denuncia Tô nem aí mais, gente Só foi pra atrapalhar aqui O menino fez nem o dever de casa dele Só atrapalhação Ai, fiquei com raiva, gente Fiquei com raiva desse diretor Tá, vou lá na casa dele Então o que que eu vou fazer? Vou lá na casa dele E vou julgar a família dele Tá bom? Vou julgar a família do diretor também Vou chegar lá E eu quero que o diretor faça comida Faça comida aqui pra mim Tá? Que eu vou chegar lá Vou julgar Ele não pode entrar na minha casa e julgar a minha Agora eu vou entrar na casa dele e vou julgar a dele Pra ver se ele é um pai bom também Tá? Tô indignado real, gente Com isso aqui Olha só a situação Ficou horas aqui a comida E não apareceu nem opção Eu revoltado Aí quem sabe Até não fui eu que fiz um negócio errado, né, gente? Mas, tipo, é pra se revoltar É pra se revoltar E eu me revoltei Tá bom? E faz a coisa aqui com todo carinho Chama ele E olha que a gente ainda vai pagar a escola particular Se fosse pelo menos de graça Aí é bolsa, né? Acho que é bolsa, gente Ah, tá Tá, eu vou planejar de novo Tá bom? Vou planejar de novo Com mais calma Devagarinho Certo? Depois Agora não Porque também já me estressei Ó, o menino nem fez a lição de casa Tá? Come aqui umas fritas E depois Ai, gente Nem sei o que eu vou fazer, não A diversão dele tá horrível também Tá? Vou pular na cama Olha Vem pintar Terminar de pintar Que isso aqui já tá pintado Né? Tô revoltado com esse diretor de Araque É um diretor de Araque mesmo, gente Como você pode deixar uma criança morrendo de fome John é só pele e osso, alimente essa criança e rápido Nossa Calma, peraí, gente Comer outro lanche Ele vai tomar um suco também E vai comer uns biscoitinhos também Tá? Pronto Peraí Pronto Tá jumping in the bed, tá? Porque não tá aparecendo a opção ainda dele É... Dele... Dormir, tá, gente? Porque ele tá bem Ele dormiu a visita inteira do diretor, gente, ó É o menino que tá fazendo a festa durante a noite É... Tá Ele precisa de interação social O que que eu vou fazer agora? São seis da manhã Vou colocar ele, gente Pra pedir ajuda da Melissa Tá? Pra fazer a lição de casa Pronto Aí eu vou acordar a Melissa Tá bom? Olha a casa, a situação, gente Deixamos o menino aqui Um ônibus escolar Virar buscar o John Dentro de uma hora, tá? Chega Pronto Já comeu Só não se divertiu Não percebeu que estou de mau humor? É, meu filho Percebi É, gente Vai ser perdido O dia foi perdido Tá? Perdi real Chega Me deu uma alergia aqui Ele não vai fazer a lição Não vai Depois você vai pra escola Vai levar um esporro Era isso que a mãe falava pra mim, gente Eu, ai, mãe Eu não quero Olha, pedindo esmola Como assim? Eu falava Mãe, eu não quero Não quero fazer a lição de casa Não quero Não quero Não quero Ah, mãe Depois você vai E vai chegar pra professora E vai falar Eu não fiz a lição de casa Porque eu não quis E você vai esperar Pra saber o que que ela vai falar Resultado, gente Eu sempre fiz a lição de casa Tá? Porque eu não queria falar isso pra professora E não queria saber Que a professora ia falar pra mim A mãe sempre falou isso pra mim Você vai Mas você assume Sua responsabilidade Você vai ter que dizer pra ela Que não quis Aí, ó Ir pra escola Ah, meu filho Você vai Tá? Chegue lá e fale pra ela Que não fez Porque não quis Tá bom? Mas, rapaz Deixa eu limpar aqui, gente Aproveitar, né? Tá tão pertinho aqui o lixo Ah, não A menina acordou Já era Vamos limpar coisa nenhuma Menina quer tomar banho Né? Dar banho em Lia E depois eu vou dar a mamadeira Para Lia Pronto Banho em Lia Mamadeira para Lia Ok Você tá precisando de quê? Higiene também, gente Ela vai tomar banho depois Tá? E eu vou esperar Geraldo Roberto Valdez Será que ela vem hoje? Acho que eu vou limpar logo, gente Não dá pra ficar aqui com Né? Tô sujeirona toda, não E tu tá de folga, cara O que que tu vai fazer? Tu vai limpar isso aqui Tá, meu querido? Tu tá de folga Vai limpar isso aqui O que mais? Vai tirar as ervas daninhas Ah, não tem mais ervas daninhas, né, gente? Porque a gente já tirou no episódio passado Tá? E vai ficar de olho na criança Vai limpar isso aqui também depois Não, agora não dá Porque ela vai tomar banho Deixa eu vender esse aqui, gente Ó Vender por seis Nossa Que absurdo de caro Né? Limpa esse daqui também Ó Tem que limpar todos Um por um Depois tu vai limpar essas coisas do banheiro Deixa eu ver se tem comida estragada Eu acho que não Só isso, gente Ele fica olhando aí a criança Enquanto ela toma banho Tá? Nem lembrava que ele tava em casa, gente Mas agora que ele está, né? Então Ele vai fazer todas essas coisas Tá, gente Eu já vou encerrar o episódio aqui Então vocês comentem Se a gente fica com esse carro Ou não Tá? Ou outro carro Pode ser um outro carro Um carro mais bonitinho Tá? Ou com uma outra cor Enfim, gente Comentem aí Tá? Instalar alarme Ir em algum lugar Pintar Ah, dá pra pintar Dá pra colocar outra cor, gente Ó Dá pra colocar uma outra cor Que não seja essa Geraldo Oberwaldson veio Não acredito não Ah, não É o lixo Ele vai limpar o lixo Bom, gente Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não esquece Deixa o like aí Se inscreve no canal E a Geraldo Oberwaldson acabou de chegar Depois que eu já limpei tudo E é isso Tchau Tchau